Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um ultrassom do bebê. Agora são 2h48, vou mostrar um pouquinho como é que tá o tempo aqui em Ubatuba. A gente tá passando aqui no Itaguá, passando aqui ó, frente o aquário. Hoje é terça-feira, céu azul, poucas nuvens. De manhã tava um frio, essa noite fez bastante frio. Mas agora já tá um clima bem gostoso. Tá até quente. E a gente tá passando aqui no Itaguá agora ó. Aí vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá na clínica. E a gente vai fazer um ultrassom. E aí também já aproveito e mostro um pouquinho de como tá o tempo aqui em Ubatuba, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aumentou as lojas aí, eles tão aumentando, né? Tá crescendo. Eu acho que tava ainda terminando as obras, né? A avenida aqui do centro. Continua as obras aqui, ó pessoal. Vamos ver se chega ao fim essas obras agora, né? Porque eu acho que já tem uns 3 anos que tão mexendo nisso. A clínica é aqui na rua de trás do parque aqui. E olha só. Agora veio pra cá a obra. Não sei se pra lá acabou, eu acho que não ainda, né? Acho que deu foi uma estacionada pra lá e veio pra cá. Mas o dia tá muito bonito, ó. Céu bem azul. Algumas nuvens ali, ó. Bem pouquinho. Mas o céu tá bem azulzinho. Ó, essa aqui é a clínica. Chama Bioinofar. A gente tá aguardando aqui eles abrirem o portão. Já toquei a campainha duas vezes. Tô aqui esperando. Tá bom. É um pintudinho, né mãe? É, isso é mesmo. Como é que ele chama? A gente tá num dilema pra deixar esse nome. O ideal é dar um nome pra dar segurança pro bebê, né? É, falei pro meu marido, porque ele quer escolher, né? Mas aí tudo que ele fala, eu não quero. Eu achei escolher. Ah, ela que não quer. Ela que não aceita os meus nomes, né? Mas tem um problema familiar. É, então, porque Deus não diz o que ele fala, eu não vou. Não, meu Deus, pelo amor do céu, não vai, não. Olha, o bebê tá assim. É longitudinal, não, pélvico, desculpa, viu? Esse aqui é o fêmur, é o ossinho da coxa. Olha, ele é perdendo, né, menina? Pélvico. Temos 43. Então, olha, aí o bebê, você tá vendo, ele no meio das pernas. Então, tem as duas perninhas bem bonitinhas, ó. O bebê tá sentado. Olha o tamanho desse pé, ó a chulapa. Tá vendo? Dois pés aqui. Nem ele tá ao contrário, então? Olha, ele tá sentado, tá? Ah, tá. Tá sentado, pídeo. Tá sentado aqui na boa. E a cabeça tá aqui, ó. Ele ainda tem espaço. Ele virou, então, porque ele tava com a cabeça pra baixo? Então, a cabeça tá aqui em cima. Você tá vendo comigo, ó onde eu tô aqui, ó. Olha, Cidrácio. Por isso que você fica falando que o bicho não pára, né? Mas ele tem chance ainda de voltar, mãe. Não, não tem como dizer parto normal. Não. É a quarta cesárea. Mas o ideal é que ele volte, tá? Porque fica sentado, atrapalha o desenvolvimento do fêmur. Sai lá daquela displasia. Vira aí, minha criança. É, tá. Tem que virar. Mais ou menos dez dias. Pode ter dez dias pra frente e dez dias pra trás, tá? A data muito provável do parto é dezoito de agosto, tá? Dezoito de oito. Dia dez é meu aniversário, hein? Se cair no meu dia, eu vou ficar feliz. Tem que andar com o C6. É que você é alta. E teu marido é alto. Ele tem que ser o mesmo bebê grande. Pode ser porque de uma última alteração deu dois de setembro. Tá. Eu medi três vezes pra não tá na dúvida. Aqui tá o coração com as quatro câmaras. Dá raspinha, hein? E não. Nem defeito, não. Ninguém tá defeito. O ritmo tá normal, a frequência tá normal. A gente vai trocar um pouquinho mais. Cento e quarenta e quatro. Peraí, meu pai, que você vai gravar de novo. Aqui o bebê tá se movendo. Eu quis pegar a onda perfeita pra tirar a foto. Coraçãozinho, né? Tá vendo, Lelê? O coraçãozinho é vermelho. Coraçãozinho é vermelho. Coraçãozinho é vermelho. Agora a gente, ó, vamos ver as duas mãozinhas, ó. Essa é a mãozinha. Ó. Desdão, dedo, dedo, dedo. Tá vendo? Uhum. Na frente do rosto, ó. Ó o rostinho aqui. Onde tá a carinha, tá vendo, mãe? Uhum. Aqui eu peguei um negócio legal. Eu tenho que fazer várias medidas no cérebro, tá? Uhum. Uma delas é medir a distância entre as órbitas. Talvez isso aqui é um cristalino e outro cristalino aqui. Uhum. É só pra gente provar que o bebê tem um rosto simétrico. Porque tem criança que nasce com o rosto tortinho. Aí eu tô vendo que tá tudo certo. Fissura labial, né? Isso. Externa 43, interna 15. Cabe mais um olhinho aqui. Significa que o rosto tá normal. A fenda material, essas coisas, eu ainda vou ver. Não, não, tá? Agora eu vou pegar. Ó o rostinho aqui. Legal, né, Lê? A mãozinha. E tá com a mão junta? Na frente do rosto, assim, ó. As duas mãos estão aqui. Não, mas tá aqui na orelha, ó. Ó o cotovelo, como eu tava aqui. Ah, que dá. Mas até que a outra tá ali perto também, tá vendo? Uhum. Ó. Ó o cotovelinho de um, o cotovelinho... Oh, meu Deus. Essa outra mãozinha tá aqui. Deixa eu medir a cabecinha. Não, não. Graças a Deus. Ó. Aí na cabeça a gente também tem que ver algumas coisas importantes. Por exemplo, uma é o cerebelo. Que é esse negócio aqui, ó. Que parece o número 8, tá vendo? E a cisterna magna. O cerebelo se aproxima bem do crânio. Todas as estruturas estão normais. Tem mais uma cisterna aqui de coleta que chama atrioventricular. Até 5, 6, tá com impacto, tá normal. Tá? Tá. Bom, então aí a gente tem um bebê que tá com todos os órgãos certinhos. Ó, mãozinha, mãozinha. Tá vendo, pai? Ó. Dá pra ver. Dá pra ver até o cordão me ligar, ó. Ó, meu Deus. Mas essa é a ideia, né? Ó. Perfilzinho dele. E esse é o perfil com o ossinho nasal. Ó. Vou tentar fazer uma foto. Vamos ver aqui. Se Deus me abençoar. Queto, quieto, 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 quieto. Ai, Deus do céu. Ó. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu bebê. Eu vivi, filha. Tá sorrindo. Tá feliz que a bebê e o meu pai vieram viver. E aí, Pitássio? Com quem que parece? Por enquanto, não dá pra saber, não. Ó, vou tentar mais. Ah, do meio do corpo. Não fica tudo muito fácil. Ai, meu Deus. Coitado, tá? Descolado já, né, pai? Ah, já. Olha os dedinhos. Ó, ele tá com a mãozinha assim, tá? Por isso que aparece esses três buraquinhos. Ó, tá vendo a mãozinha? Que tá na frente do rosto. Eu vou tirar um pouquinho. Ó. Tá pensando. Ai, será que a minha tata quer brincar comigo? Sim. Muito bonitinho o seu bebê, filha, tá? Tá vendo que não tem nada cortado aqui. Não tem fendas em uma boca, tá? Não tem defeitos. É um bebezinho perfeito já, gente? Meu Deus. Mas é, sabe que é. Ó, gente. Depois de um dia abençoado, da gente ver o nosso bebezinho, saber que ele tá perfeito, cheio de saúde. Agora a gente vai fazer um jantarzinho simplesinho, bem caissara, ó. Arrozinho, uma saladinha de tomate, que tá lá fritando uns peixinhos, que é o porquinho. E a gente vai comer aqui em família um suco de limão cravo. Comidinha bem caissara mesmo. Agora o porquinho. Hum, delícia. Comidinha caissara, maravilhosa. Suquinho de limão cravo. Obrigada, meu Deus, por este alimento. Vê-se, meu Deus.